Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez. Hoje para resolver com vocês aqui três questões de matemática básica que apareceram em concursos de nível fundamental. Só que na verdade são questões de matemática básica cujo assunto é porcentagem. Então, porcentagem, concurso de nível fundamental. Se esses foram os termos, os semelhantes que vocês pesquisaram, você está aqui no vídeo certo. Vamos lá. Sem mais conversa, vamos começar essas três questões de matemática para concurso de nível fundamental. Agora, ele diz assim, primeiro, Davi deseja comprar um celular novo e está juntando dinheiro para isso. Antes do seu aniversário, ele já contava com 36% do valor do aparelho. E após ganhar R$200 de sua avó, a quantia guardada passou a representar 61% do valor do aparelho. Qual é o valor do celular que Davi deseja comprar? Olha só, então eu vou colocar aqui que o celular, celular, ele tem um valor de R$X, só para variar. Então, ele já tinha 36%. 36% de quem? 36% de R$X. Então, ele tinha isso daqui. 36% de R$X. Depois, se ele somar isso com mais R$200, isso vai equivaler a 61% de R$X. Pronto, olha só, equacionei. Eu só tenho que tirar ali, jogar na linguagem matemática para ficar um pouquinho mais fácil. Mas reparou, ele tinha 36% de R$X. Depois, ele ganhou, então é mais, R$200 da sua avó. E tudo isso aí passou a representar, ou seja, é igual a 61% de R$X. Só passar para a linguagem matemática, olha só. 36% de R$X é 36X sobre R$100. Ora, por que isso, Reinaldo? Porque a preposição de, do e da na matemática vai virar vezes. Então, 36% é 36 sobre R$100. Vezes R$X, 36X sobre R$100. R$X mais R$200 é igual a... Mesma coisa ali, mesmo raciocínio, 61X sobre R$100. Pronto, eu tenho aqui uma equação de primeiro grau com fração. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 36% aqui lá para o outro lado. Vou deixar o 200 aqui, olha. 200 é igual a 61, que já estava lá, 61X sobre R$100, menos 36X sobre R$100. Quando eu falo essa continha aqui, olha, se eu tenho uma subtração de frações cujos denominadores são iguais, eu vou manter o denominador, então, olha. Vou manter o denominador e vou fazer a continha só lá em cima. 61 menos 36. Vai lá no rascunho, olha. 61 menos 36. Ora, como 1 não consigo subtrair do 6, eu pego emprestado e fica 11. 11 menos 6 vai dar 5. E aqui passou a ser 5, né? 5 menos 3 vai dar 2. Então, 25. Aqui eu vou ter 25X sobre 100. O que eu posso fazer? Vou subir com esse 100 que está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, 200 vezes 100 vai dar 20 mil. 20 mil é igual a 25X. Continuar aqui do lado. Se eu quero saber o valor do X, o 25 que estava multiplicando, ele vai descer dividindo. Então, X vai ser igual a 20 mil pedido por 25. Legal? Quando você fizer essa continha aqui, vamos fazer 20 mil pedido por 25. Olha, o 2 não dá para dividir, o 20 também não dá, mas o 200 dá. E 200 dividido por 25 vai dar 8. 8 vezes 25. 200 para 200 não falta nada. Então, é só baixar aqueles dois zerinhos de lá e a gente acaba com a continha. 800. Então, X igual a 800. E X nada mais é do que o valor do celular. Então, eu tenho aqui a letra D, cuidado como gabarito da primeira questão de matemática básica para concurso de nível fundamental. Lembrando que todas as três questões, inclusive essa e as próximas duas, são de porcentagem. Assunto de extrema importância dentro da matemática básica. Agora, claro, se você quiser estudar toda a matemática básica voltada para o seu concurso, eu convido você a conhecer o meu curso, que é o Método Rei. Ele é totalmente online, está 100% online. Você estuda onde e quando você quiser. O curso está bem completo, com toda a teoria e centenas de exercícios, todos eles resolvidos passo a passo. Não dá para você não entender a matemática para o concurso público. O link dele está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Vamos lá. Próxima questão de hoje. Um reservatório de água tem capacidade para 10 mil litros. Inicialmente, ele está com 25% de sua capacidade. Após uma chuva forte, o nível subiu para 75% da capacidade total. A sinal alternativa é que apresenta corretamente quantos litros de água foram adicionados ao reservatório pela chuva. Ou então, eu tenho aqui um reservatório. Vou sá-lo aqui. A capacidade dele são 10 mil litros de água. Só que ele está aqui. Só com 25%. Então, ele está com 25%. E, eu já estou botando o Veres aqui, 10 mil. Vamos ver quanto é que dá isso. Cortar dois zeros aqui, dois zeros lá em cima. Isso aqui vai dar 2.500. Então, ele tinha aqui apenas 2.500 litros de água. Depois, com a chuva forte, o nível subiu para 75%. Então, ele veio para cá, mais ou menos. Então, subiu isso daqui. Subiu para 75%. Subiu para 75%. Então, se aqui era 25% e aqui é 75%, quanto que subiu em porcentagem aqui? Agora, subiu 50%. É isso? Ou, simplesmente, vamos fazer o seguinte. O que a gente pode pensar? Olha, tinha 2.500 litros de água aqui. Agora, tem 75% de sua capacidade. Eu calculo aqui 75% de 10 mil. Você vai encontrar aqui 7.500, tá? Então, aqui, isso tudo aqui é 7.500. A pergunta, assinale a alternativa que apresenta corretamente quantos litros de água foram adicionados ao reservatório pela chuva? Se tinha 2.500, agora tem 7.500. Quanto que subiu aqui? 5.000 litros, né? Então, letra C é o gabarito. Bem, tinha 2.500, agora tem 7.500. Subiu, foi a chuva. Então, a chuva colocou ali 5.000 litros de água nesse reservatório. É uma questão relativamente tranquila. Você poderia pensar assim também, né? Do 25% para o 75% subiu 50%. 50% de quem? De 10.000. E 50% é da metade, né? Metade de 10.000, 5.000 também era uma saída para fazer essa questãozinha aí de porcentagem, né? Matemática básica para concursos de nível fundamental. Vamos lá para a saída de hoje. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando. Se você está gostando, o seu dedo não vai cair. Deixa o like aí, me dá essa moral. E verifica também se você é inscrito no canal. Caso não seja, eu sugiro que você se inscreva para acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui com bastante frequência. Pode ajudar a alavancar seus estudos de uma forma gratuita. Vamos lá. Então, diz o seguinte, ó. Um comerciante comprou um lote de mercadoria por R$ 5.000 e deseja revendê-las com lucro de 30% sobre o preço de custo. Durante uma promoção, ele decide dar um desconto de 10% sobre o preço de venda. Assinar a alternativa que apresenta corretamente o preço final de venda de cada mercadoria após o desconto. Bom, então, era R$ 5.000. Isso aqui foi o preço de custo, já que ele comprou. Custo. Depois, ele quer revender com lucro de 30% sobre o preço de custo. Então, tem que calcular quanto que é 30%. Ó, já vou botar 30 sobre 100. E, já vou botar o vezes aqui, R$ 5.000. Cortei aqui, ó. Dois zeros embaixo com dois zeros em cima. Isso aqui vai ficar só 3 vezes 500 que vai dar R$ 1.500. Então, ó. Ele quer ter um lucro de R$ 1.500. Se ele comprou por R$ 5.000, ele quer ter um lucro por R$ 1.500. Ele vai vender por R$ 5.000 mais R$ 1.500 vai dar R$ 6.500. R$ 500. Bom, então, isso aqui é a primeira parte do problema. O negócio custou R$ 5.000. Ele quer ter 30% de lucro. 30% de R$ 5.000, R$ 1.500. Então, para ele ter esse R$ 1.500 de lucro, eu vou somar o preço de custo. É isso. Só que durante a promoção, ele quis dar 10% de desconto sobre o preço de venda. O preço de venda, vender por... Então, esse aqui é o preço de venda. Ele quer dar 10% de desconto. 10% de R$ 6.500. Vamos lá de novo. Dois zeros embaixo, dois zeros em cima. Então, isso daqui são R$ 6.50. Isso aqui é o desconto que ele quer dar. Bom, desconto. Ele iria vender por R$ 6.500. R$ 6.500. Só que ele quer dar um desconto de R$ 6.50. O preço de venda, então, eu só vou subtrair. Aqui vai dar zero. 10 menos 5 também vai dar... Aqui vai dar 10 menos 5, vai dar 5. Aqui fica 14, né? 14 menos 6 vai dar 8. E aqui é o 6, né? Então, R$ 6.850. Então, na verdade, perdão, aqui é 5. Perdão, deixa eu só apagar aqui, ó. Parece que eu dou esse mole, né? Então, aqui é apagar. É que pegou emprestado, aqui ficou 5. Tá voltando. Aqui, ó, então. R$ 1.850. 5.850, eu tenho a letra B como gabarito dessa nossa terceira e última questão de porcentagem, né? Matemática básica para concurso de ensino fundamental. Eu espero muito que você tenha gostado. Sugiro que você comente alguma coisa aqui para eu continuar trazendo questões desse tipo. Deixa o like, se inscreve também no canal. E, se possível ainda, compartilha também esse vídeo. Dá essa moral, ó, que eu vou continuar trazendo conteúdo gratuito aqui para dentro da plataforma. Valeu? Tomei. Obrigado.